Realiza nesta sexta-feira uma operação para combater fraudes nos saques de benefícios sociais pagos a pescadores em Mato Grosso e no Pará. A suspeita é que servidores da Caixa Econômica Federal estariam envolvidos no esquema, já que criminosos tiveram acesso a dados dos clientes. O repórter José Porto tem os detalhes pra gente. O alvo da Polícia Federal é uma organização criminosa que foi montada para fraudar benefícios sociais. Entre eles, o principal deles, o seguro defeso, que é pago para pescadores durante a Piracema. A polícia não descarta a participação de servidores da Caixa Econômica Federal. A investigação começou depois que um pescador foi sacar o seu seguro defeso e ele percebeu que uma terceira pessoa já tinha feito o saque das parcelas. A partir daí, a polícia foi acionada e naturalmente chegou a suspeitas de que havia esse esquema montado para fraudar esses benefícios. A justiça expediu nove autorizações de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis e também em Redenção, no Pará. A polícia não divulgou o montante que essa organização criminosa já conseguiu, digamos, retirar de beneficiários, principalmente do seguro defeso. Mas o que se sabe é que há essa organização hoje infiltrada de alguma maneira no sistema financeiro. Por quê? Por meio de documentos falsos e até mesmo cadastros na base de um aplicativo Caixa Tem, do próprio Banco da Caixa Econômica, esses criminosos têm acesso a esses benefícios. A polícia vem levantando várias informações e já no cumprimento dos mandados de busca e apreensão em Cuiabá, na manhã desta sexta-feira, só em um dos endereços, a polícia coletou vários documentos. Essas pessoas que já estão acusadas e alvos dessas buscas e apreensões já respondem pelo crime de estelionato contínuo e também organização criminosa. E atenção você que mora no...